Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Tá nas suas mãos a Helena ser feliz com o Nicolas ou ser uma pobre infeliz chorando pelos cantos. Nós vamos casar, meu amor. Eu tô muito feliz, muito feliz. O tempo não ajuda a amar quem não se ama. Olha, você ainda tem tempo. Vamos achar um jeito de enfrentar o Ernesto. Vamos pensar em alguma coisa. Nesta sexta, seis e meia da tarde. Te dou a vida. Te dou a vida.